Fala galera que curte o meu canal, como é que cês tão, tudo na paz? Tudo boa? Mais um vídeo Ai ai ai, mais um vídeo aí No canal, já me segue nas redes sociais Tá aí na descrição Já curte a página da VDG Beleza? Já deixa o like, se inscreve, tamo junto Olha aí rapaziada Então salve aí Rony Olha lá o Peixoto, chegou com a máquina aí agora Foi resgatar Olha aqui rapaz, o cara tá de boiando Trator O bichão é especializado Janzinho mexendo aqui também Calma aí Tô aqui montando o motorzinho GM Ô Azarope, dá um salve Tá escondendo aí? Rapaz, que esconderia Tô aqui montando esse motorzinho GM Trocando os selinhos agora Já troquei do lado de lá Já montei tudo, kart, pistão, anéis Abreagem já tá no jeito Aqui o selinho novo Olha o trabalho que deu pra tirar esse selo O trem tava grudado mesmo, cara Rapaz do céu O Luiz tá aqui montando o motorzinho também Motor diurno Motor tá fumegando ultimamente, hein? Graças a Deus Abardeci ali, ó Arrastando um carro Aqui não para, fi Aqui é VDG Daquele jeito Já vai volta com mais, então Até daqui a pouco Motorzão na girafa aí, galera Agora eu vou meter tinta Pintar o bichinho Dá aquele talento O kart já tá pretinho, ó O kart é novo Tava amassado Pintar mais aqui, assim E aqui Beleza? Vamos ver se eu consigo segurar o celular E pintando aqui Pra vocês verem Não, na verdade eu vou apoiar ele aqui Fui apoiar o celular ali Pra filmar Eu pintando aqui o motor O negócio não parou de gravar Aí pintei tudo Fui ver Não tinha vídeo nenhum Mas aí, ó Tá pintadinho? Beleza? Filé? Zero bala Agora eu vou jogar o buchão no lugar, né? Aí a bomba nova tá aqui, ó Ó pra vocês verem o destaque Que já dá no negócio Bombinha De água nova Beleza? Já nós volto com ele no lugar ali O monzão tá lá Galera, não deu pra filmar aquela hora Eu pintando o motor Mas agora eu vou pintar o suporte do coxinho ali Aí vocês vão ver tudo aqui, beleza? Fui meio alto também aqui o trem E aí E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. Beleza galera? Vou esperar dar uma secada aqui, depois eu mostro ele lá no lugar, beleza? Daqui a pouco dá em volta. Fala galera, iniciando mais um dia aqui, estou terminando o monstro, beleza? Já deu o meu cabeçote no lugar, agora eu vou pôr a gaiola, o cabeçotão do bichão aí, no jeito já, já passei uma colinha em volta, colinha preta, dá mais top né, 3M, patrocina nós. A gaiola está aqui, agora eu vou jogar o bichão no meu lugar, daqui a pouco nós já dá partida no bichão, beleza? É isso aí então, já nós voltamos. Fala galera, também revitando na lona de tratorzão, filma o tratorzão lá, peito o trator, filma o papai aqui ó, aqui ó, aqui é nada, especializado. Parece que antes de gravar o tamanho, já é Elvis, prontinho. Tava aqui trocando um cabo de embreagem que rebentou dessa estradinha. Suco, prato. Dá um salve Mazzaropi. Olha o que é carro que tem aqui hoje. Olha lá, ali, aqui, ali, 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 ali. É, carro pra todo lado. Dá um salve aí. Dá um salve aí, rapaziada. Dá um salve aí, Valdecir. Dá um salve aí, Valdecir. Olha o Jean na montagem do para-choque, do golzinho aí ó. Rapaz do céu, tá feio o bagulho, hein. Tratorzão, o Ronivaldo vai testar lá agora o freio da máquina. Vê se vai dar uns cavalinhos de par. Tamanho da chave, pra apertar a roda do trem. Eita, nóis. Olha aí. Homem forte da bexiga. Vamos ver os caras aqui. E aí, só na manutenção aí? Rapaz, aqui tá complicado, hein, cara. Tá embaçado, hein. Que veio de outra oficina aí, com B.O. já. Com B.O. E daí, tá complicado. Tá difícil. Mas nós vençamos. Ainda bem que nós temos a chavinha aqui, de pôr no ponto pra salvar. Ó. Xí, o trem. O comando de cima, a árvore de cima. Lá embaixo, no virebrequim também. Isso aí. Amanhã, né, mano. Maluco. Fala, galera do canal. Mais um dia aí na oficina VDG. Finalizei o motorzinho aqui do monstro. Quase, né, na verdade. Que agora eu vou dar uma lavada nele. Ó, pra vocês verem como é que tá sujo. Ó, pra vocês verem o antes aí. Beleza? Ó, como é que tá. Cheio pra caramba. Só o motor mesmo que tá limpinho daquele jeito. Top. Ficou. Show de bola, monzão. Agora eu vou dar uma lavadinha aqui. Já nós volto, então. Só pra vocês verem como é que vai ficar. Fala, galera. Voltei com o monstro aqui. Lavei o motorzão. Já funcionei. Já andei. Experimentei. Zerado. Top. Show de bola. Fizemos o motorzinho dele. Se tiver algum trampo pra fazer, leva lá pra nós, na VDG. Já curte a página aí da VDG. Que esse vídeo eu vou encerrar por aqui. E abcide nas redes sociais aí também. Beleza? Vou mostrar aqui pra vocês o funcionamento do bichão. Aí. Lavadinho. Ó. Coisa linda que ficou. Não ficou. Ainda não ficou 100%. Porque nós não tem vapinha lá. Só o arzinho mesmo. Bati o intercab, solopan, bate água. Mas do jeito que tá, não tô zero. Rapaz. O cara usa mais no seat aí, né? Isso é demais, né? Vixe. Muita poeira. Muito barro. Mas é isso aí. Então, vou encerrar o vídeo por aqui. Já deixa aquele like pra fortalecer. Não é inscrito. Se inscreve. Fortalece nós aí. Tamo junto. Então, até o próximo vídeo. Fui.